Se posicionar e se ver verdadeiramente com aquele que reconhece a grandeza de Deus e hoje de modo especial nós queremos abrir o nosso trigo em uma de Nossa Senhora Aparecida e se lembrando nesta primeira noite, na sequência dos três dias a missa voltada para o trabalho, para o campo especialmente onde muitos de vocês também já abordaram, já vivenciaram, experienciaram simbolizando que Deus realiza as suas obras através da terra, da cama e muitas vezes maravillando o que faz botar o exemplo da realidade que nós devemos ter essa relação terra e homem também mostra a relação homem e Deus antes de iniciarmos a nossa celebração, quero trazer aqui para vocês alguns símbolos para esta nossa missa, simbolizados sobretudo na presença das pessoas que representam neste momento o homem do campo, que vamos acolher o representante para a nossa celebração nesta noite